Ok, Fábio, estou aqui com o jogador Gibi, da equipe do Porto, a equipe surpresa, né? A zebra da competição, um time que chegou na final deixando para trás grandes equipes. Gibi, a sua expectativa para o seu jogo decisivo? Eu espero que seja um jogo muito bom para as duas equipes aqui. E feito o que você disse, nós veio, nós foi a surpresa, acho que a zebra do campeonato. E estamos aqui, né? Vamos representar um grande cara que não pode estar aqui com nós hoje, se chama Nego, nós temos um grande respeito, essa equipe nossa respeita muito esse cara. E é isso que eu tenho para falar, boa sorte ao time deles e ao nosso time. Que Deus esteja com nós aqui nesse jogo, que abençoe, é isso. Obrigado. Ok, obrigado Gibi, boa sorte aí para a equipe do Porto, né? Que vai para a decisão, né? Durante esses 90 dias, né? O time foi a surpresa da competição, está aí na grande final enfrentando a forte equipe do Sport de Curral Novo, que tem praticamente 100% de aproveitamento. Wilson Bezerra, Fábio Leite, para o Show de Bola News.